Fala pessoal, beleza? Todo mundo aqui é o Paulo, galera, e bom, nesse vídeo vim trazer aqui pra vocês um aplicativo que você consegue ganhar 5 reais aí só pra se cadastrar e por convidar pessoas também você consegue ganhar esses seus 5 reais direto é um aplicativo muito simples um aplicativo novo que eu tenho certeza que você nunca usou ele, e esses seus 5 reais que você vai ganhar direto aí, só pra se cadastrar e por cada indicação que você fizer dentro dele, é muito bom, mas você tem que aproveitar rápido, porque a promoção pode acabar até o final desse mês, então preste muita atenção em todos os passo a passo que eu vou explicar pra vocês, rapaziada lembrando que aqui no canal tem vídeo novo todo dia, às 11 horas da manhã, todo dia, 11 horas da manhã, tem vídeo novo aqui nesse canal, que quem não sabe também tem o canal 2, tá bom? Primeiro link aqui da descrição é o MySoft 2.0 pode pesquisar aí na barra MySoft 2.0 que vai aparecer, já tem dois vídeos lá, lá eu posto três vídeos por semana segunda, quarta e sexta-feira aos meio-dia, então todo dia todo dia não, toda semana segunda, quarta e sexta meio-dia tem vídeo novo lá pra vocês os vídeos são bem parecidos com esse aqui, tá bom? mesmo estilo de vídeo de ganhar dinheiro na internet então se você se interessou primeiro link aqui da descrição MySoft 2.0, se inscreve lá já tem dois vídeos lá rolando e é isso então rapaziada, fiquem com o vídeo então rapaziada, no vídeo de hoje aqui o aplicativo vai te dar os 5 reais mais fáceis da sua vida vão te dar os 5 reais por se cadastrar e os 5 reais aí por cada indicação que você fizer dentro do aplicativo então tá dando pra você conseguir ganhar muito dinheiro nele e eu vou explicar aí que pra vocês o vídeo provavelmente é bem curto porque não tem segredo nenhum tá bom? o vídeo é pá e pum e é isso o aplicativo é esse aqui ó vou deixar o link pra download dele lá na descrição do vídeo, tá bom? então quando tiver o primeiro link aí é o link do canal 2 e o terceiro link aí o terceiro não é o segundo link é o download dele o aplicativo é o Bift esse aqui ó é o Bitfee é o Bitfee e ele é vamos dizer um banco digital de criptomoedas e ele vai te dar aí ele tá dando 5 reais quando você se registra dentro dele pelo seu primeiro registro e tudo mais e você consegue ganhar aí mais indicando pessoas então é um aplicativo novo que tá dando muito dinheiro tá bom? que pode ver ele eu praticamente nunca tinha ouvido falar se vocês já ouviram falar aí deixem aí nos comentários eu praticamente nunca tinha ouvido falar desse aplicativo e ele tá dando esses seus 5 reais gratuitos aí literalmente pra você só se cadastrar dentro dele agora vem algumas coisas aí que talvez vocês precisem saber talvez pra você se registrar dentro dele aqui né como que ele é um banco de criptomoedas pode ver aqui deixa bem específico aqui ó é a solução completa para comprar e vendas e pagar tudo com criptomoedas no app então tem como você fazer compras e pagar usando as criptomoedas e esses 5 reais aí que você vai receber dentro dele dá pra você usar aqui dentro dele mesmo bonitinho como se fosse um banco mas aqui e aqui de criptomoedas você vai receber seus 5 reais aqui dentro dele e é o seguinte quando você se cadastrar né tem um porém você precisa provavelmente ser maior de idade pra mexer com essa questão de criptomoedas e banco de tal normalmente todo banco aí necessita que você seja maior de idade pra você poder fazer o seu registro inicial aqui dentro dele então você fazendo o registro aí você pode tentar obviamente você pode tentar aí se você for menor de idade e tentar aí fazer o registro dentro dele talvez você consiga sendo menor de idade mas talvez você em frente a alguns problemas provavelmente nesses bancos assim nesses aplicativos assim que dão essas promoções por convite eles até deixam o menor de idade se registrar dentro dele o único problema é que ele vai pedir aí a permissão né vai pedir aí os documentos do seu responsável então você tendo isso em mente aí você usando isso tá tranquilo você consegue ali se registrar tranquilamente se seus pais aí se o seu responsável estiver consciente disso não tem problema nenhum então rapaziada é praticamente isso tá bom só vim deixar aqui bem claro com vocês essa promoção que tá rolando dentro do do Bitfee aqui e você não perder e já aproveitar antes que a promoção acabe que 5 reais são praticamente é é praticamente pouco dinheiro né é 5 são 5 reais mas só que de graça só por você se registrar já é uma boa quantia aí que você não pode perder até o final dessa promoção aí então rapaziada é isso lembrando aqui galera que lá no canal 2 nos próximos no vídeo de segunda-feira eu vou voltar a fazer os sorteios lá então se você quer ter mais sorteios aí se você quer ganhar 50 reais toda semana vai lá no canal 2 se inscreve lá que os sorteios vai rolar lá a solto o canal tá ótimo o canal tá pegando bastante visualização quero agradecer muito vocês aqui de coração e é isso rapaziada vamos em foco aí sempre crescendo e é isso fiquem com Deus rapaziada lembrando que aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã e lá no outro tem às meio-dia segunda quarta e sexta lá segunda quarta e sexta ao meio-dia e aqui todo dia às 11 horas da manhã então é isso rapaziada muito obrigado por assistir o vídeo até aqui lembrando se você gostou deixa seu like se inscreve ativa o sininho aí se inscreve lá no outro canal e é isso fiquem com Deus e até amanhã tchau 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 tchau